Se vocês acham que o Leaf, o Xepa e, sei lá, talvez todos os jogadores da Caos Foram os primeiros a chitar em um grande campeonato, né, contra uma grande equipe, que é a MIBR Não, né, já teve alguns outros jogadores, na real, eu posso dizer com mais certeza que teve um outro jogador Que sim, já chitou em grandes campeonatos, inclusive, provavelmente ele chitou em campeonato em LAN E eu não tô falando do Forsaken, que foi aquele indiano que foi pego chitando, tá ligado? Né, da Optikindia, não Não tô falando daquela história, aquela é muito manjada Eu tô falando de um outro cara que foi acusado aí no ano de 2016 por todo mundo, né, diversos pro players Diversos analistas, a comunidade caiu em cima desse mano Só que o seguinte, isso aí aconteceu em 2006, esse cara joga até hoje Ele é até bem conhecido Porém, por ter acontecido em 2016, meio que a poeira abaixou E já que essas acusações contra ele viralizaram tanto, meio que parece que ele parou de estar de um tempo pra cá Mas sim, esse cara, mano, é muito provável, tipo, 99.9% de certeza que ele já chitou em campeonatos contra time grandes O cara não é pequeno, pra você ter ideia, o cara jogou na Cloud9, mano A Cloud9 já foi campeã de Major Ele não tava no time campeão, mas ele já jogou depois pela Cloud9 Ele defendeu a tag da Cloud9 E aí vocês falam, pô, cachorro, mas o Fluxa, por exemplo O Fluxa tem ali diversos clipes suspeitos, né, inexplicáveis, talvez O Fluxa é hack? Não, o Fluxa não é hack E sim, o Fluxa tem muitos clipes, porém são clipes que aconteceram em anos, em campeonatos, tá ligado? Então se você pegar 10 clipes aí do Fluxa, provavelmente tanto São clipes que tiveram que caçar ali em diversas partidas, em diversos campeonatos De pelo menos aí, né, 4 anos diferentes Esse cara, o que o Fluxa talvez teve na vida de clipes suspeitos, ele teve um torneio Enfim, estaremos falando hoje sobre e assistindo Sobrosa É rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32 Acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra brincaixa pra caramba Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro E agora vai ser só o cupom DOG E agora vai ser só o cupom DOG E agora vai ser só o cupom DOG Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Hoje, rapaziada, estaremos reagindo aqui, depois comentando Esse vídeo aqui de 12 de setembro de 2016 Ou seja, fará aí já há 4 anos Que é um compilado de clipes do Subrosa cheatando Subrosa nasceu em 1997, um ano mais velho do que eu Hoje atua pela Orgless, mas já atua aí pela Cloud9 Snow Patrol, Ghost Game, enfim Não é um cara desconhecido, tá ligado? É um cara bem conhecido, principalmente por provavelmente ser cheater E assim, é aquilo, não é um choro meu, não é um choro da comunidade Já tiveram diversas acusações, inclusive Um dos maiores jornalistas aí do cenário mundial Que é o Richard Lewis E ele fala sobre muita coisa, tá ligado? Ele fala, por exemplo, sobre isso que eu disse no começo do vídeo Que o Fluxa, o que teve de clipes aí suspeitos em 5 anos O Subrosa teve um campeonato Fora que tinha uma diferença ali, né, da mira que ele cita Que o Subrosa fazia um movimento circular em volta do inimigo Quando a mira a enlocava por trás da parede Enfim, é um cara suspeito Vamos achar que é o vídeo de jogadas suspeitas dele em LAN e online Lembrando que dá pra sentar em LAN, pendrive, mouse, tá ligado? Eu tenho como colocar aqui no mouse, enfim Vamos ver CLG, eu não vi nenhum desses clipes Acredito Tá, deu pra ver que ele É aquilo, né, mano? Cravar uma vez cego ali no inimigo Tipo, uma situação apertada Mas ele cravou duas vezes no cara Vamos continuar assistindo Virou pra Bang É, nossa, essa final foi esquisita Vamos analisar aqui, ó Ficou cego Cego Ele vai cravar naquele primeiro maluco ali atrás Naquele primeiro TR Então cravou uma Cravou duas Mas é aquilo Tipo, talvez ele tenha escutado uma granada aqui na esquerda E tenha achado que seria a flash E aí por isso ele girou a câmera, né? Pode ter sido isso Avançou Agora essa última aqui foi suspeita Alguém pode ter falado Ah, Tetris, Tetris, Tetris E por isso ele fez aquele movimento bruto Com tudo pra trás Mas ele é bem mecânico esse movimento Tá ligado? E tipo, Tetris normalmente o cara miraria aqui em cima Ou aqui, né? Aqui não tem por que mirar E depois, nossa, e depois ainda cravou no cara Ó Olha quando ele gira Ó É, não sei Pareceu o que cravou É suspeita Mas não dá pra incriminar ainda, né? Não sei um por cento de certeza Eles estavam tomando um pau, né? Ah, pulou Pegou a informação Levou as balas Vai ficar 2x1? Levou o primeiro Ah, um na um Achei, mano Calma aí O problema foi essa última bala? Deixa eu dar uma olhada em câmera lenta Ah, tá, é Deu uma enlocada na cabeça do maluco ali Dá braba A bala em si não foi muito esquisita Mas assim, aquela enlocada que ele deu por trás da vanta Essa daí foi bem mecânica Subrosa Agora a Cloud9 Ele valorou onde nem? Que isso? Tá, talvez ele tenha imaginado que o cara, né? O TR ia avançar na smoke É possível Eu atiro muito em smoke também Pensando que o cara pode estar avançado, né? Que nem ele fez agora Mas pode ter sido pra disfarçar, né? A cabeça do cheater, mano Ela é Maluca Hum Ah, é Ah, não, não Essa aqui foi esquisita, mano Tá ligado? Tipo Ele não foi checar ali à esquerda Se o cara ia passar ali, mano Cravou no maluco Né? Parece que é como se tivesse uma bind Que ele apertasse e cravasse no cara Pra ele ter uma informação de onde Talvez, possivelmente O cara estaria Então, mano Bem esquisito, mano Cheirou coincidência Não sei Que isso, mano Caralho Contornou, maluco Parecia até que ele tava zoando Tipo Sei lá Essa foi Tipo, eu não entendi essa mira aqui, ó Essa giradinha Isso aí eu não entendi Parece que ele sabia que o cara tava lá E não sei Tava só indicando Pra algum amigo Sei lá Foi esquisito Que isso? Três balas do nada É, ou jogou muito Ou foi um baita de um timing, mano É É Não sei Timing, mano Timing Eu prefiro acreditar que foi timing Mas foi suspeito Isso daqui provavelmente foi lá, hein Pra narração E pá, né NRG Versus CLG CLG é o time do Subrosa 15x13 Round importante, né 4x2 Game spray 1 Tá, deixa eu rever É, esse primeiro spray foi bem cravado no maluco Assim, o que eu penso aqui, mano Ele tava desesperado, tá ligado Ele viu que ia perder Então se fosse pra ligar Ele ligaria aqui mesmo É, deu outra Eu não tenho certeza Se bem que ali é normal, né Se tap Ou não É esquisito É porque é muita situação de jogo, rapaz Às vezes ele, sei lá Imaginou que o cara estivesse agachando ele pra plantar Não sei Tem muito jogador que é agressivo Que sai atirando pra tudo que é canto Dando um stepzinho Aí às vezes coincide Até porque ele mirou ali numa região Que, mano, é bem provável que teria um TR Então assim A não ser que esteja faltando algum detalhe que eu não notei Mas essa daqui eu não achei tão esquisita Essa daqui eu não entendi, né É, não, não Aquela no pisto, ok Mas essa daqui mirando no cara ali, ó Só se ele escutou a granada O barulho do duto quebrando Ainda assim não tinha o porquê mirar ali Não, é impossível varar E foi bem na cabeça dos caras, tá ligado É, não, não Mano Essa daqui foi a mais suspeita pra mim até agora Ah, esse clipe aqui eu já vi, mano Esse clipe aqui é bizarro, cara, tá ligado Pelo que eu entendi É de uma live dele jogando a embot E a mira tá muito mecânica Isso daqui eu já vi, cara Essa mira tá muito mecânica Baperson, Murilo RT Outros fiscais de cheater aí Outros entendedores me ajudem Mas isso pra mim é muito mecânico, tá ligado Não tem muito sentido Eu não tô exagerando, vocês vão ver É esquisito, cara É bem esquisito o que vai acontecer aqui A mira dele faz sempre Exatamente o mesmo movimento, tá ligado A mesma tremidinha na hora de atirar Na hora de trocar de boneco, mano É isso, tá ligado Que é bizarro, mano Essas ok até Agora aquelas primeiras Essas daqui são muito esquisitas Vamos continuar assistindo Só pra, né, desencargo de consciência Acho que isso é tudo pra hoje Eu estava apenas tentando assar minha coisa É esquisito também Aquelas primeiras foram mais esquisitas ainda Bem, eu achei extremamente suspeito, tá ligado Inclusive, já teve algumas outras polêmicas aí Envolvendo o Subrosa O próprio Boltz, né Já fez um tweet uma época Falando que o Subrosa, né Jogava em offline aquilo que ele nunca jogou em LAN É meio que acusando aí o cara indiretamente Mas a questão é que o Subrosa Tem muito lance suspeito em LAN O que é bizarro Mas jogos em LAN, pra quem não sabe São os próprios jogadores que levam Teclado, mouse Mousepad, tá ligado Mousepad não tem como, né Fazer nada Agora, mouse tem como colocar hack, tá ligado Já tem vídeo mostrando como funciona um hack de mouse Você conecta os periféricos por USB Então nada impede também o cara ali colocar um USBzinho Entende Então assim, é esquisito É bem esquisito Pra player cheetah Não, pra mim o cara que cheetah não é pro player de verdade Mas tem cara infiltrada aí O Subrosa Depois que tudo isso começou a viralizar Veio que, né Alguns lances suspeitos desapareceram O que é um pouco esquisito Além de que, né Muitos dos lances suspeitos Foram todos de um mesmo campeonato De um mesmo torneio É aquilo que eu citei Aquilo que o Richard Leroy citou Uma coisa é o Fluxa, tá ligado Tem ali uns clipes E pá Que o acusam e tudo mais Só que o Fluxa tá há quantos anos no cenário Né Esses clipes são de quantos anos diferentes De quantos campeonatos diferentes De quantas partidas diferentes O Subrosa, mano Foi do nada, assim No máximo Foi em três torneios No máximo, tá ligado Em um ano Foi em 2016 Então, mano É bem possível que esse cara, assim Seja cheatado Por que os pro players Não falam tanto disso Nem a própria Valve Simplesmente, rapaziada Porque, né Caso o Vaz Caso descubram Que um pro player Cheitou em LAN Isso prejudica demais A integridade Do modo competitivo Do CSGO Tá ligado Quando aconteceu a parada do Forsake Que foi o indiano Da opt-in De apego Cheitando em LAN Já complicou muito Tá ligado Mas a galera começa O público começa a olhar Os jogos profissionais Com outros olhos As empresas Os patrocinadores Será que aquela galera Realmente é talentosa Ou será que, basicamente É uma batalha Pra ver quem tem o melhor auxílio Por isso, talvez A falta de interesse Dos pro players Falarem sobre esse assunto Dos pro players acusarem Pra não tirar tanto a integridade Do modo competitivo E faz sentido isso daí E também porque Já teve muito cara Acusado de hack E depois se provou Ser um ótimo jogador Isso aconteceu mais recentemente Com o VSM Antigamente com o Phelps Com o Cello Logo, né Ninguém vai querer Ficar fodendo também Porque vai depois Que o cara aparece E se prova um ótimo jogador E aí quem acusou Vai ficar com fama de chorão Então tem tudo isso daí Outro assunto Que é interessante falar Que na época de 2016 Vazaram algumas informações Ali em um post do Twitter Que indicavam, né Que o Subrosa Tinha ligação Com uma compra de hack Tá ligado O tweet passava Muitas informações Tá ligado Não era um tweet De qualquer um Pelo que eu lembro A conta que tentava Negociar um bypass Um hack Tinha o mesmo e-mail Da conta da Estilo Subrosa Então era tudo Muito suspeito, mano Enfim, depois que as acusações apareceram O cara parou E, mano Pra mim tá chitado Foda-se E Richard Lewis Não é um cara qualquer Tá ligado Pro Richard Lewis Fazer um vídeo Acusando o Subrosa de hack Pô Que bagulho foi pesado É como se fosse o Bida Fazendo um vídeo aí Acusando, sei lá O SM Phelps Tá ligado Bolts Tá um bagulho louco, mano Enfim Comentem aí O que vocês acharam do Subrosa O que vocês acharam do Subrosa E suas jogadas Extremamente suspeitas Eu, mano Achei, assim Não tudo muito esquisito Tem sim muita coisa esquisita Algumas ali, né Tem até uma desculpa ou outra Mas a história Mas assim São vários fatos Que nos levam a acreditar Que sim, ele chitou Depois parou Mas por um tempo ali Pra ter uma vantagem Pra talvez conseguir uma classificação Ou se mostrar um ótimo jogador Mano Tá entendendo que sim, ele chitou Pô, desse é minha opinião Quero a opinião de vocês nos comentários Lembrando que aqui no canal Eu acho um 337 Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 19 horas Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você, irmão Então se inscreva Ative o sininho Passe aqui todos os dias Nesses horários Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu, Ria, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Que eu acho um 337 Falou! Tchau, tchau, tchau!